Com certeza, Paulo, me sinto excluída, meu filho foi excluído dessa sociedade, foi negado o direito de viver. No ano passado eu participei do grito e esse ano meu filho não está. Eu estava no grito e lembrando, no ano passado ele estava em casa e agora onde está meu filho? No cemitério. E outras e tantas e tantas mães excluídas da sociedade pelo mesmo motivo. Negligência dos que deveriam ser salvados, que poderiam cuidar da saúde e não fizeram. E esse grito aqui, a gente grita com muita dor, todas as mazelas que a gente sofre na sociedade, estamos com a associação agora, né? E com essa resistência toda de os responsáveis dos ouvir, que a gente sabe que ainda existe essa resistência. Mas nós não iremos parar, nós não vamos nos calar, né? E nós temos fome e sede de justiça, de saúde, de todos os direitos que nos foram negados.